E aí pessoal, bora lá para mais um vídeo e vamos mostrar umas coisas para vocês aqui bem bacana, que está acabando de acontecer aqui pessoal, dentro do nosso palinheirinho aqui pessoal vamos lá que eu quero mostrar para vocês aqui, o que está acontecendo aqui pessoal a natureza está aparecendo aqui dentro pessoal olha aí pessoal, nasceu os pintinhos, coisinha linda gente vamos tirar aqui pessoal, ou melhor vamos tentar tirar aqui para ver quanto pintinho tem aqui pessoal olha pessoal, porque está... ai 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 pessoal, essa doeu tá ai pessoal, a natureza ai pessoal, a natureza, a nossa natureza apareceu aqui pessoal para a mãe ficar desesperada pessoal olha 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 tem um que está bem fraquinho pessoal, ele acabou, nasceu agora pouco Dá uma olhada, pessoal Que coisinha mais linda Esse um aqui, ó Que maravilha, pessoal É o franguinho caipira, pessoal As caipirinhas nasceram E a mãe tá braba aí Olha o outro ali, pessoal Coisinha mais rica, pessoal Quero ver, pessoal, se não tem Nenhum Esse aqui eu não tô contente com ele, pessoal Parece que não tá muito bonzinho A galinha faz um pedel, pessoal A galinha fica muito brava Isso que é uma mãe, pessoal O que foi? O que você tá brava aí? Você tá brava, minha fritona? É, tá vendo seus nenenzinhos aqui Aqui, pessoal Tem um bem no cantinho aqui Não sei se... É... Vamos ver o que que... Aqui, pessoal Tem um outro aqui, ó Meus avós falavam que... Tem uma tal simpatia que não podia contar Com o que que tem Mas olha o outro, pessoal A galinha vem em cima Tá brava Olha essa coisa mais linda Isso aqui, pessoal Esse aqui o nome dele vai ser o Chico Esse aqui vai ser seu Chico E o resto estão aqui São dois, quatro, seis, sete Tentinhas, pessoal Cozinha linda A natureza Apareceu aqui dentro do nosso galinheiro, pessoal Cozinha mais linda, pessoal As crianças já gostam muito disso Vamos deixar eles aí, pessoal Vou até arrumar esse um aqui, ó Vai pra cá Porque a galinha com certeza Vai pesar em cima dele, pessoal Por isso que não pode mexer muito Pra evitar Um acidente aí, pessoal Vai ter um espertinho Qualquer coisa tarde Eu já tiro eles daqui, já Tá aí, pessoal Linda natureza A mãe dele tá lá Vamos esperar ela vir pra mim, pessoal Eu não gosto nem de olhar Porque eu tenho medo que Ela pise em cima E eu já prefiro até sair daqui, pessoal Que eu tenho até um arrepio Dela pisar em cima E esses filhotinhos morrerem, pessoal Olha lá Ela tá indo lá agora Olha aí, pessoal Meu Deus do céu Dá um arrepio Porque você acha que ela vai ficar pisada em cima E o reprodutor tá aqui, ó Parabéns pro papai aí, pessoal Tá aí Uma linda natureza Essas galinhas Caipira Geralmente, pessoal Na época bem quente Os ovos Eles picam com 20 21 Essa é a base, pessoal E o bicharedo Tá aqui, pessoal Pessoal Mas é isso daí Quis compartilhar Isso aí com vocês agora Quis mostrar pra vocês aí O nascimento Dos franguinhos caipira Espero que vocês tenham gostado, pessoal E deixe seu joinha aí Se inscreva no nosso canal, pessoal Pra gente tá compartilhando As coisas bonitas pra vocês aí, pessoal Eu daqui E vocês daí Pessoal, um grande abraço Até o próximo vídeo E não se esqueça, pessoal De tá Se inscrever no nosso canal Falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí